De lingerie amanhã, na verdade é hoje, terça e depois de amanhã você vai encontrar peças com até 60% de desconto E tem mais, tá? A equipe da Ardi preparou uma bela recepção com café da manhã pra todas as clientes É a chance, amiga, de você investir em uma marca que é sucesso no Brasil inteiro Preços que cabem no seu bolso, já adianta o seu estoque pras vendas de Natal Porque se tem uma coisa que toda mulher escolhe no fim de ano é uma lingerie nova Porque todo mundo sabe que passar com lingerie velha não é muito bom Então todo mundo quer calcinha nova, sutiã novo, então já aproveita pra vender pras suas clientes Você vai ligar no 99306-7480, tá aqui no Rodapé da TV Ou você ligou no fixo 3024-1334, vai conhecer um pouco mais sobre a Ardi A Ardi fica na Princesa Isabel, número 700, aqui no centro de João Pessoa Então passa lá amanhã, terça-feira, a partir das 8 da manhã Você vai aproveitar a Black Friday da Ardi E ainda vai ter um café da manhã maravilhoso Seja revendedora de sucesso, seja Ardi, lingerie, coleções diversas, maravilhosas Pra você aproveitar, tá? Olha, tem uma telespectadora que pergunta o seguinte Eu paro Eu paro